Razor? Hider? Laser? Você quis dizer... RazorCast! Meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, e trabalhar com games é incrível! Eu sou o Pedrão, Pedro Henrique Pedrão, e meu sonho virou realidade. Fala galera, meu nome é Pedro, Pedrinho da Balsa, e eu juntei o útil ao agradável. Salve pessoal, sejam bem-vindos ao RazorCast, e hoje a gente vai falar de algo que muita gente quer saber. Como é que é trabalhar com games no Brasil? O Pedrão, por exemplo, é um cara que tá nessa indústria há bastante tempo, né Pedrão? Exatamente, Garden, eu tô aproximadamente 9 anos nessa indústria, trabalhando com games. Caraca, velho, 9 anos? É, eu entrei com 21 na primeira empresa de games, como Helpdesk. Onde que você trabalhou? Fui na Global Games, aqui em Santos. Inclusive, um abraço, Ivan. Hoje, é nosso amigo e se tornou dono da Global Games. Caraca, velho, nossa, histórias que remontam. 9 anos já a Global Games? Caraca, rapaz. Eu acho que a Global tem mais. Esse ano, o Conquest fez 10 anos. Então, eu acho que a Global tem um pouco mais de 15 anos, se eu não me engano. A Global deve ter quase a minha idade, provavelmente, eu não sei disso. Rapaz, que coisa, né? E como que foi essa primeira experiência de trabalhar com games já na Global? Na verdade, ó, acabei de ver aqui, 11 anos de Global Games. E você é nosso convidado especial. Bom, basicamente, eu trabalhava na Ativity na época, eu era teleatendente. É, cara, eu tava procurando desesperadamente trabalho na área de games e eu encontrei, na época, Infojobs, a vaga lá na Global como Helpdesker. E eu mandei, eu me candidatei por e-mail na vaga, só que não recebi respaldo. É, como a maior parte de emprego que você procura na internet e você não recebeu nenhuma resposta. Eu não sei nem porquê os caras criam aquela vaga, porque eles não respondem. Eles nem uma negativa dão pra você. Exatamente. E eles ainda não te mandam vagas de outras coisas aleatórias. Isso. Que você, no desespero, se candidata e também não ganha resposta. Isso aqui é o mais legal. Mas vai, continua aí. Você procurou lá, Infojobs não deu certo? Cara, eu vi que a Global era em Santos, eu falei, putz, é minha chance de entrar no mercado. Eu fui lá, depois de um mês, bati na porta da Global, falei, oi, eu tô com meu currículo, vi que vocês estavam com a vaga aberta e tal, não sei o que lá. Aí a gerente falou assim, nossa, que coisa, porque a gente tá fazendo uma entrevista agora. Você quer participar da entrevista? Eu falei, com certeza. E por sorte eu não fui de bermuda e chinelo, eu tava... Porque eu já fiz isso, eu fui no Multicoisas, eu fui numa entrevista de bermuda e chinelo, cara. Perfeito, perfeito. Aí, Santista, raizasso. É, Caissara, pô. E o pior que um amigo meu de Ribeirão Preto tinha indicado a Multicoisas, porque tava abrindo em Santos, ele falou, vai lá, a entrevista é tua, tá tranquilo. E eu chego num sábado de bermuda, jeans e chinelo, saca? Deve ter sido uma experiência agradável. Não pra você, talvez pro cara que tava te atendendo, ele falou, aquele ali, hum... E o cara falou ainda, pô. Ô, Pedrão, você foi de chinelo e bermuda pra entrevista, cara? Aí você me quebra. Tadinho. Aí, beleza. Eu entrei na Global como Helpdesk e comecei a desenvolver lá. E lá eu vi minha paixão por marketing, vi minha paixão por games. Eu já era apaixonado, na verdade, sempre, desde moleque. O Pedrinho tá de prova também. A gente jogava na Lan House e a gente treinava de manhã e saía da Lan House, ia comer, voltava à noite pra fazer corujão até de manhã, pra continuar jogando de manhã de novo pra treinar. Então a paixão sempre foi muito grande. Aí eu entrei na Global, que eu fiquei mais ou menos uns 4 anos. Depois saí da Global, fui pra um game. É um game que é em São Paulo, que é a publisher que trouxe Gunbound, Point Blank, Aika, Metin, vários MMOs e RPGs. Trouxe o Cavaleiros do Zodíaco, que foi o último jogo que eu trabalhei, que foi, inclusive, eu fiz parte, boa parte do plano de marketing do jogo. E por último, aqui na Razer, já tô há dois anos. Cara, isso é basicamente o meu sonho virou realidade. Caraca, rapaz. Parte dessa história eu não conhecia, óbvio. Então aqui tô descobrindo junto com vocês, inclusive a parte da Global. Nunca tinha nem passado pela minha cabeça, mas faz bastante sentido. Até então agradecer ao Multicoisas por ter sido a primeira cobaia e por ter sido o lugar onde o Pedrão foi de bermuda e chinelo. Porque imagina se ele deixa pra ir na Global, né? Mas então, na época a galera era muito casual, assim. Então, se eu fosse de bermuda e chinelo, ia dar bom. Porque, cara, a pessoa que eu tava concorrendo contra era uma garota. Nada contra, porque tem garotas que a gente sabe. Puta, as minas são fera. Vide o nosso time patrocinado, que é a Pen, que tem a melhor line hoje, o CS feminino. E, cara, a mina era uma porta. Ela não sabia o que era a Super Nintendo, saca? O problema não era assim, o problema era só uma porta. É, então. Exatamente. Aí, sabia que ia passar fácil na entrevista. Então foi tranquilo. Isso aí, boa. Então, graças a Deus também, a Global não foi olhar o InfoJobs depois, porque devia ter muito mais gente que nem você, que queria realmente trabalhar lá, mas eles não olharam. Então, parabéns aí, Global Games, por não ter olhado. Mas então, Pedrinho, me conta, como é que foi o seu primeiro contato com os jogos? Como é que foi o seu primeiro trabalho no mundo dos jogos? Bom, desde pequeno, eu gosto de trabalhar com imagem e tudo. Eu ajudava o meu irmão a editar vídeo de coffee. Ele tinha um time chamado Coffee BR Team, que eles fundaram aqui no Brasil e tudo mais. Tinha gente de outros países também, mas aí ele queria fazer, ah, quero fazer vídeo combo e ele não sabia de nada. Aí eu comecei a ajudar ele com umas coisas. Na época, era assim, você gravava frame a frame. Ou seja, você colocava uma jogada, tinha 556 fotos. Você tinha que pegar essas fotos, jogar no programa de edição, ele transformar em vídeo. Isso era em flash, não era? Não, não era em flash, não. Era foto, foi. JPEG. Você mandava exportar em sequência a parada. Aí você colocava no programa, ele editava, você transformava aquilo em vídeo. Transformando em vídeo, lógico, depois as coisas foram ficando melhores. Mas antigamente era. Era um pack só de foto, aí você colocava a transição na última foto pra colocar o outro pack de foto e assim você ia fazendo edições. E com o tempo foi melhorando, a tecnologia foi avançando. Aí você já mandava exportar a sequência, ele já te transformava em vídeo. O CS é a mesma coisa. Eu comecei a editar uns vídeos de CS no meu time no Guarujá e era a mesma parada. Você colocava Start Movie no console do CS, aí colocava o nome e ele começava a colocar foto, gravava foto, 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 tudo lá passa certinho. Você tinha que pegar aquilo lá e transformar tudo num vídeo também pra você começar a fazer edição. Então foi aí que começou, na verdade, né? E como eu já gostava, aí eu já falei, putz, vou ver algum curso pra fazer. Aí fui viajar, um amigo meu que veio do Japão, tinha uma câmera, uma Nikon. Eu peguei a câmera, comecei a ver, falei, cara, eu nunca tinha visto uma câmera na minha mão. Comecei a bater umas fotos e falei, cara, é isso que eu vou seguir. Fui pra São Paulo, fiz o curso de fotografia, me formei em fotografia. Aí em Santos abriu vaga de cinema, faculdade de cinema. Fui fazer a faculdade de cinema e aí eu comecei a trabalhar, fui trabalhar na Kondzilla pra aprender mais em relação a vídeo, porque é muito diferente foto e vídeo, por mais que os dois sejam similares, né? Mas tem um toque diferente. Eu comecei a trabalhar com o Tzilla, depois abriu minha produtora, aí o Cauê me chamou e falou assim, pô, quer fazer um freela pra gente? Porque o cara que fazia os nossos vídeos é meio assim, vamos fazer. Beleza, eu faço, fui pra BGS. Nunca sabia que era aquela loucura. Em 2013? 15? Não, em 2015 ou 14, algo assim, em 2015. Eu falei, vamos. Ah, é num evento, onde? Em São Paulo. Falei com meu irmão, vou dormir aí na tua casa. Aí eu fui pra BGS, todo mundo lá, trabalhando que nem um louco. Falei, caraca, onde eu fui me meter, né? Aí gravava aí, só que nessa BGS eu tinha que fazer um vídeo por dia. Então eu gravava das 11 até as 9 da noite, ia pra casa do meu irmão, editava até umas 3, 4 horas da manhã, dormia, acordava e ia lá. Todo dia era assim. Aí eu comecei, aí foi quando o Vitor chegou e me chamou, falou, pô, gostei do teu trabalho, quer trabalhar com a gente? Falei, pô, você conhece a Razer? Falei, pô, conheço a Razer antes de ser Razer aqui no Brasil. Que, na verdade, o JP, que era o irmão dele, que tinha uma loja chamada 3D Virtua. Nossa, era épica essa loja. E era a única loja que vendia mouse bom, teclado, fone. Aí eu falei, bora. Aí eu vim pra cá, conversei com ele. Ele falou, ah, vamos trabalhar aí. Aí comecei a trabalhar com o Alessandro, fazendo só relação foto e vídeo nos eventos da Razer, nada de produtos. Aí depois foi vindo fazer foto, vídeo de produto, comercial, porque a gente tem que adaptar o comercial aqui no Brasil, porque os comerciais que a Razer manda pra gente é tudo em inglês e é tudo uma linguagem deles, né? A gente começou a adaptar isso e eu comecei a aprender mais coisa em relação aos games, trabalhando aqui na Razer também. Caraca, história longa, história longa, né? Eu até me perdi num certo momento. Eu também, uma vez, um dia eu me perdi também. Não, é que, caraca, aí eu pensei, não vou perguntar disso aqui. Aí você falou, eu falei, não vou perguntar disso aqui também. Aí foi... Todo mundo que me vê na Razer hoje, eles acham que eu comecei a aprender a coisa de jogos, essas coisas, aqui. Mas, tipo assim, eu já editava essas coisas, meu, Coffee 96 que lançou, tá ligado? Nossa, antigasso. Aí, 96 é zique, hein? Coffee 98. E eu vou te falar, aqueles combo maker lá, nossa, meu Deus, é um tesão. Aí me expulsaram, né, do Coffee BR Team, porque chegou um cara lá que, na época, quem sabia mexer em After Effects? Meu Deus, irmão. Meu Deus, pode crer. Aí o cara fazia uns trabalhos, cai, eu falei, e aí, mano? Sai sem fazer, não, bicho. O maluco ganhou no pacote Adobe, velho, sacanagem. Ganhou, ganhou, ganhou. E eu no Sony Vegas. Mas, ô, pelo amor de Deus, ó, você vai olhar a galera hoje do Coffee, o nego tá até hoje fazendo no mesmo esquema que tu fazia. Pega todas as fotos e vai seguindo, e vai fazendo, e fica aqueles vídeos meio porco, com o GIF ali por cima, o cara bebendo, nossa. É porque você só consegue fazer no computador através do simulador, né? Tem um programa que você emulava, né, simulador? Você emulava o jogo. E esse programa, a galera não avançou muito. Era o Mami, lembra? É o Mami? Isso mesmo. A galera não avançou com a tecnologia desse programa. Falou assim, ah, já que roda os jogos antigos, não precisa colocar mais coisa, tá ligado? Então ficou meio que escasso, né? E tá assim até hoje, basicamente, é. Mas ainda assim é bem legal. Inclusive, já aproveita aí pra deixar um abraço pro Coffee da Depressão, que, brother nosso que faz aí os vídeos de Coffee, Zika, nossa, participou da nossa Razer Fighting League, super gente boa. Vamos lá, mas então, Pedrinho, o que você recomendaria pra alguém que quer trabalhar com áudio e vídeo no universo de games? Cara, o que eu recomendaria é o seguinte. Hoje em dia, querendo ou não, a plataforma do YouTube, todo mundo que faz gameplay, essas coisas, se você for olhar o vídeo, é sempre a mesma coisa. É um cara gravando com o rosto, o joguinho na tela, ele falando, aquelas edições de YouTube mesmo, tá? Lógico, não tô discriminando. Mas é uma coisa que virou padrão. Todo mundo usa isso porque, ah, o cara usa e é famoso, eu vou usar também. Cara, sempre pense assim. Eu vou fazer diferente. Pode ser que dê certo ou pode ser que dê errado, entendeu? Da mesma forma que se você copiar a edição de uma pessoa, da forma de como que ela faz, pode ser também que dê errado. Então procure sempre, fala assim, putz, eu gosto disso, eu sei fazer isso, vou tentar fazer de uma maneira diferente. Meu, faz uma câmera voando, outra câmera não sei aonde, um ângulo diferente, igual o JV tava fazendo Street Fighter, você mostrou pra ele que o Street Fighter tem um negócio lá que você entra, você consegue mudar ângulos. Meu, isso aí já dá um outro visual pro vídeo. Igual no CS, tem editores maravilhosos no CS que os caras fazem umas coisas absurdas, velho. E você fala, nossa, é o jogo, é um vídeo do CS, mas olha a qualidade que o cara deu pra de transição, de imagem, de enquadramento, tá? Então, eu, eu tenho uma bagagem assim, eu entendo de movimento de câmera, eu entendo de enquadramento. Se eu for usar isso no jogo, pra capturar alguma cena, alguma coisa, eu vou capturar melhor do que uma pessoa que faz isso todo dia. Um padrão, que ela usa um padrão e não tem esse conhecimento. Porque não adianta você só capturar. Você tem que ter a ideia da estética, da fotografia que você vai usar. Então, assim, a dica que eu dou, estude, busque referências, veja o vídeo do cara que você se inspira, tenta fazer diferente, tenta chegar, igualar na qualidade que ele faz, porque assim, todo dia que você for pegando experiência, pegando referência, estudando isso, você cada dia vai ficar melhor. Pode crer, concordo, concordo 200%, principalmente porque o YouTube veio crescendo, né? É um avassalador. Mudou totalmente tudo. Se todo mundo tá aqui trabalhando hoje, muito se deve ao YouTube, porque abriu uma quantidade de portes que as pessoas nem sabiam que existiam. E também se tornou uma porta de entrada pra muita gente. Com isso, até o próprio mercado expandiu, né? Porque tu pode trabalhar agora só no YouTube também. Posso fazer um adendo aqui? Deve. Aproveitar que o editor desse RazerCast tá ouvindo a gente? Aham, por favor. Ele é um das pessoas que pegam muita coisa do YouTube e fica padronizando. E eu fico no pé dele pra ele aprender outras coisas. Não é porque eu não gosto, eu acho feio. É pro ensinamento dele, pra ele aprender coisas melhores, pra ele aprender melhorar o trabalho dele, tá? Evoluir a partir de diferentes referências. Exatamente. Aí, cobrado ao vivo. Te amamos. É, pô. Aqui é assim, tá ligado? Ao vivo e na frente de todo mundo. Ainda tomou um tapão. Por ele, ele colocaria o fogo nesse áudio de edição aqui, barulho de carro batendo. Mentira, brincadeira. Ele vai botar. Inclusive, o que você falou, ele vai botar. Pedro. Pedrão, no caso, né? Eu tô com o Pedrão, Pedrinho, Pedro Malfera, Pedro Henrique. Aí é complicado, mas vamos lá. Pedrão, você é um cara que viu muitas oportunidades se abrindo, né? Em diversas áreas, hoje em dia. Você sente que o mercado é atrativo e receptivo pra quem quer começar agora? Vamos dizer que eu queira. Ah, eu gosto muito de esporte, quero trabalhar. Eu consigo um espaço? Com certeza. Eu acho que é assim. Primeiro, é muito importante você fazer network. Eu acho que é lógico que é importante você ser competente, você ter as suas faculdades mentais ali plenas, pra você conseguir determinar qual é o job que você vai fazer. Mas é muito importante você ter network. Por que é importante? Porque, às vezes, as pessoas, elas estão dentro do mercado, só que elas não sabem o teu interesse e a tua paixão pelo mercado. Então, isso é muito importante pra que elas saibam quem você é, o que você faz, como você atua, qual é o teu portfólio. Isso é o primordial, na verdade. Então, se não existisse network, as pessoas não entrariam onde elas estão hoje. Lógico que mérito existe, mas boa parte desse mérito vem porque uma pessoa indicou a outra, ou porque, sei lá, alguém do mercado viu ela porque elas têm uma rede em comum ali no LinkedIn, ou etc e tal. Então, isso é muito importante. Eu, quando trabalhava na on-game, eu ia bastante em eventos, em reuniões de esportes, porque eu me interessava muito no mercado, me interesso ainda. Cara, eu queria conhecer as pessoas, quem estavam por trás dos times, quem eram os managers dos times, quem era o marketing, a equipe de marketing do time e tal, quem que fazia o marketing da Ubisoft, quem eram os League Ops do Rainbow Six, quem eram os League Ops do CSGO, quem fazia o campeonato brasileiro na época. Então, eu queria conhecer todo esse mundo pra, cara, sugerir coisas também, pra saber quem são as pessoas, como elas estão, o que elas querem. Então, eu acho que o network foi a parte mais importante desse mercado pra você conhecer. E se eu pudesse falar pro cara como conhecer, da onde? Primeiro, cara, LinkedIn. Você precisa estar plugado ali, esse mundo é muito tecnológico, o mundo de games, a área de games é muito rápida, e se você vacilar na tecnologia, você vai ficar pra trás, infelizmente. Então, é muito bom você ter o teu currículo ali no LinkedIn, atualizadinho, bonito, seguir as empresas que você curte, interagir com as publicações, porque assim você vai criando corpo e criando um feedback pra você conversar com um cara, por exemplo, numa reunião de esportes que sempre rola, que é, se eu não me engano, a última quarta-feira do mês, inclusive promovido pelo Lucas Simon, o manager do INTZ, ele promove um bate-papo de esportes toda a última quarta-feira do mês pra falar sobre o mercado, quem tá entrando, quem tá saindo, quem são os profissionais. Então, cara, ir lá e meter a cara, falar, Oi, eu sou entusiasta, eu faço marketing, eu faço, sei lá, publicidade, eu sou design, eu faço parte de TI, eu tô aqui pra saber mais, quero conhecer, quero entrar nesse mercado e por assim vai. Ouvir também é muito importante, né? Com certeza. Pra aprender de quem já tá lá, porque apesar do mercado ser muito novo, você, por ter experiência, né, pessoas com experiência vão te trazer uma bagagem que você nunca teria porque eles vieram de áreas diferentes, vieram de situações de vida diferentes, isso é muito legal, cara, você vê coisas, tipo, algumas ficaram na minha cabeça nesse tempo que eu vim trabalhando não só com jogos, mas com entretenimento no geral que era o Ed Gama ser advogado, o Shep ser advogado antes de trabalhar com comédia e narração, né? E o Sarda trabalhar com filosofia, por exemplo, da Ubisoft. Isso é o tipo de coisa que você não teria como saber e quando você vê, isso muda como a pessoa vai trabalhar lá na frente e obviamente vai te trazer uma bagagem também. O próprio fato, ó, por exemplo, Pedrinho, chegou, tá trabalhando com jogos, ele traz uma bagagem de cinema, de fotografia que você não pega no meio puramente, apenas estão dali, você tem que trazer de fora e ouvir, abrir o coração pra aprender de outras pessoas é bastante importante. Acho que eu diria que é até o mais importante nesse meio, né? Que a gente fala muito de falar, mas talvez até menos ouvir, né? Muitas pessoas têm aquele negócio assim, Ah, eu sei o básico e se a pessoa vem falar do trabalho dela, ela fala Não, tá bom, não, deixa que eu vou fazer do meu jeito. Só que às vezes ela tá errada. Às vezes ela... Aquilo que a outra pessoa tá falando vai dar um... Vai melhorar 100% o trabalho dela, tá ligado? Tem que estar assim mesmo, é normal. E outra coisa também, acho que até pra... Acho que você vai concordar comigo, é... Tá com o coração aberto pra aprender toda sorte de coisas novas, porque você nunca sabe de onde vai vir uma próxima oportunidade ou o que que pode aparecer na sua frente. Então, ah, não pensava fazer só isso aqui. Fazer só social media de time ou só social media de jogador. O que pode aparecer? Social media de uma marca? Ou pode aparecer outra coisa que não necessariamente seja só social media. Pode ser, por exemplo, social media que vai diretamente interagir com a torcida de diversas outras formas, como muitas pessoas fazem no mundo dos esportes hoje. Então, é... Você tem que estar com o coração aberto. Na própria área de narração mesmo tinha muito disso, né? Então, você vai narrar, beleza, mas é... Só vai narrar aquele jogo, abre o coração também e vai vendo outras coisas. Grandes exemplos aí, ó, Gruntar, narrou tudo, narrou peteca. Murilo Show, narrou um monte de coisa. Tá aí também até hoje narrando um monte de coisa. Hades. Eu acho que, assim, é importante você ser multitask, né? Isso é muito importante. Na verdade, isso pode, inclusive, te dar alguns pontos aí nessa... nessa grande disputa do mercado, mas é importante você também ser preciso na área que você atua. Murilo Show, ele narra tudo, mas ele... Mas ele narra. Ele... O core dele é o FPS. Ah, sim, claro. Ele narrou PB, ele narrou Crossfire, ele narrou CS e narra Free Fire e hoje... Então, ele tá ali... Eu nunca vi ele narrando LOL, por exemplo. É, lógico que não. Também nunca teve interesse. PUBG, eu já vi. PUBG Lite, ele fez. PUBG também, exatamente. São... Eu tenho o Murilão na Steam e eu vejo jogos que ele joga. Então, é tudo relacionado a tiro, FPS, TPS. Então, eu acho que, pô, ele deslancha muito e... Na área... Na área de atuação principal dele, que é o FPS, narração FPS. Não, mas eu falo assim, o cara que tá começando, por exemplo, porque imagino que não tenha sido o caso, não conheço a história de vida do Murilo, mas imagino que não tenha sido o caso de que ele só descobriu que dava super certo com o FPS lá na frente. Acho que não foi isso. Provavelmente ele já começou no FPS mesmo. Mas pode ser que o cara se descubra num outro jogo que se ele não tivesse esse coração aberto, ele nunca iria fazer. Ah, e também tem a parte onde a galera busca muito assim, né? Ah, eu vou fazer um campeonato e preciso de um narrador. O narrador tal narra LOL e ele é... Vamos supor, ele vai trazer um público do que eu pegar um narrador que é narrador, que saiba narrar e talvez... Ah, não, mas ele não é narrador de LOL, então acho que não vai nem fazer cós. Não vai desenvolver. Não vai desenvolver. Tá, e o Otávio Neto, não é isso? Otávio Neto. Otávio Neto. O cara na barra futebol, futebol americano, colocaram ele de paraquedas no CS. É, o Otávio Neto é um bom exemplo também. Ele abriu o coração e explodiu. Às vezes tem um pouco de preconceito nessa parte de chamar um cara que é bom, mas ele não é daquele jogo, porque não vai fazer nada, sabe? Cara, eu vou falar do próprio Gruntar. O Gruntar, ele chegou no LOL depois. Ele começou com StarCraft. Ficou uma cota no StarCraft. Ele mesmo fala, se ele pudesse, ele fazia StarCraft até hoje, que ele adora o jogo. Mas não teve mais mercado, ele parou, etc. Assim, só pra finalizar, eu acho que no mercado é muito importante você ser visto. Porque se você for visto, você sempre vai ser lembrado. Você não pode trabalhar e ficar ali na monotonia ou você que está entrando no mercado, cara, corre atrás. Vai, conhece as pessoas. Tem uma oportunidade, eu vejo como uma grande empresa de oportunidade, que é a BBL. A BBL você está diretamente ligada com jogos, você está diretamente ligada com esportes, só que talvez você não possa estar na sua área, porque ali os caras empregam centenas de pessoas. Então, tipo, às vezes você pode estar ali na parte do marketing, mas você é o cara de conteúdo. Às vezes, ou o inverso, ou você está no conteúdo, mas você é o cara de número, você é o cara do BI, ou você é o cara do broadcast. Então, tipo, ali existe a possibilidade de você migrar entre as áreas, conhecer todas as áreas, e fazer eventos, estar perto de publishers, isso é muito importante. Isso é importante demais. Então, tipo, o primeiro passo que você quer entrar, tenha vontade. É, tipo, meter as caras, vamos lá, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero acontecer. Proatividade acima de tudo? Acima de tudo. Com certeza. Isso aí, então. E vamos lá. Pedrinho, essa vez uma fera, existe algo que você diria que é primordial para quem quer trabalhar com games? Ter paciência, porque, por mais que a gente goste, e esteja ali, ah, eu trabalho com games. Muitas pessoas falam para mim, né? Nossa, você trabalha na Razer. Caralho, é meu sonho. Cara, é uma puta empresa. É um sonho, sim. Mas, trabalhar com games não quer dizer que você vai ficar relaxado trabalhando, porque é muita coisa para você pensar, muita coisa para você fazer. Então, assim, tenha paciência em executar um bom trabalho. Não ache que é porque você está em uma empresa de games, você só vai jogar, você só vai ficar no computador ali, 24 horas jogando, tá? Isso é experiência própria. Não, eu acho engraçado que é verdade. Mano, as pessoas confundem assim, não, trabalhar com videogame é passar o dia inteiro jogando. É descobrir bug de jogo. Muita gente já veio me falar sobre relação a isso. Pô, vocês devem ficar jogando o dia todo, né? Pô, tinha vezes aqui que eu e o Ale, a gente chegava na hora do almoço, ah, vamos jogar uma partida de CS. Aí entravam no CS, a galera via, pô, vai trabalhar, pô, a gente está na hora de almoço. Ah, aí você só deve ficar jogando. Pior que isso é muito verdade. Não, tenha paciência, tenha foco naquilo que vocês queiram fazer. É legal trabalhar com games, é trabalhoso, dependendo do que você tem que fazer dentro do trabalho com games, é trabalhoso. Mas, cara, é só arregaçar as mangas e ir embora. Isso aí. Comigo não foi muito diferente, basicamente, realmente, querer muito e correr atrás e meter o louco pra fazer as coisas. Eu acho que eu colocaria a minha carreira apoiada em... Isso é meio bizarro de falar, mas a minha carreira, ela basicamente está apoiada em um iPhone 5 e alguns copos de cerveja. Isso é muito bizarro quando você para pra pensar, mas é verdade. Eu estava entrevistando... Na época era o MHA, na época que o Kioma estava na Innova. Eu já escrevia sobre Street Fighter, já escrevia sobre jogos há muito tempo, estava querendo começar a falar sobre esporte. Fui atrás da comunidade Street Fighter, entrevistei o MHA, pra saber como que era a visão de um dono de um time, de um manager de um time, a respeito da comunidade de jogos de luta. Ele fala um monte de coisa que, pra quem era de jogo de luta, era bastante surpreendente, né? A gente não esperava, imaginava que era bem melhor e bem mais tranquilo do que o panorama que ele passou, mas era um panorama de alguém que viu outros esportes e foi pro Street Fighter, então tinha um comparativo. E nessa entrevista, ele eventualmente, depois que acabou a entrevista, ele falou que estava vendendo um iPhone, estava baratinho ou estava precisando comprar um celular novo. eu comprei, só que como ele estava em São Paulo, quem trouxe pra mim foi um amigo dele, que na ocasião estava vindo pro Rio porque estava indo pro Esporte Interativo, que estava indo trabalhar lá. eventualmente, naquele ano, teve a E-League que o Esporte Interativo ia transmitir e eu fui lá, ajudei eles a produzir alguns textos junto com o Esporte Interativo, fui pra TV, conheci o Otávio Neto lá e etc. E fiz as transmissões da E-League no Esporte Interativo que, pô, eu fui pra TV, assim, numa loucura, eu tinha narrado algumas vezes, mas aí eu consegui ir pra TV fazendo isso, trabalhando e falando sobre Street Fighter e tive contato com um monte de gente incrível ali dentro, Beltrão, Marcelo Ferrantini, o próprio Otávio, Luiz Felipe Freitas, nossa, muita gente, muita gente. E posteriormente, foi isso que me habilitou pra ir pra Promo Arena fazer a Liga Brasileira de Street Fighter, que foi uma ideia que eu levei lá pra eles também e já trazendo esse background da TV, eles aceitaram com muito mais tranquilidade, né? Porque tinha... Isso, já tinha uma referência. Pô, você tem um respaldo animal, né? É, eu falei, não, ó, dá pra fazer assim, pá. E foi um projeto super da hora ao longo das três temporadas que durou. Posteriormente, Rock in Rio, que eu fui por conta do Colossus, o Colossus me indicou, tava trabalhando comigo na Liga Brasileira, me indicou pra ir no... pra participar da transmissão de Injustice 2, fui com ele, narrei com um monte de monstro do combate, narrei com Bernardo Edler, o Prota, que agora acho que tá na Sport TV, Luciano Andrade, Kira Grace, narrei com um monte de gente e, nossa, aprendi horrores. e foi lá que eu conheci o Pedrão e Paulinho da Razer e aí... E foi aí as cervejas, porque, enfim, a gente tava se divertindo, era Rock in Rio, já tinha acabado de trabalhar. Eu me lembro que eu tava muito louco no Rock in Rio. Foi um dia divertido, foi um dia divertido. E eu me lembro que ele falava e não parava de falar. A gente conhece ele, sabe que o Felipe gosta bastante de falar. E eu me lembro que eu não tava no Rock in Rio. Mas aí, ó... Cara, aí o Felipe falava e ele falava, mano, vamos fazer, vamos acontecer. Ele fala pouco, velho. Ele não fala nada. Ele fala pouco. Nesse podcast que você vê que eu falo quase nada. Tu pergunta algo pra ele e ele te responde a vida. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E dali, enfim, dali a gente continuou fazendo alguns trabalhos. Fui ajudando o pessoal da Razer. Razer Fightin League surge, BGS 2018 e as coisas foram andando. Óbvio que aí eu pulei várias etapas. Não falei de Promarena, não falei da época que eu escrevi no Delfos, não falei do Uber quando eu beijei a Palmeirinha lá no palco. Ah, é verdade. Isso é sem funcionar. Isso aí é um highlight. Tu deu um selinho na hora. Bota a foto aí. Bota a foto aí, Bota a foto. É, a minha sorte é que é podcast que não dá pra ver. No YouTube acho que dá, mas é verdade, cara. E foram várias experiências. Foi assim, é aquilo. Coração aberto. Primeira narração foi porque não tinha ninguém pra narrar. Eu falei, cara, eu conheço do jogo. Deixa eu tentar. Tipo, não tinha ninguém. Daí? Aí eu peguei e, nossa, foi maravilhoso. Muito louco, muito louco. E é esse tipo de vontade querer abrir o coração pra fazer as coisas que faz se avançar. Acho que é isso, sabe? Óbvio que ainda tem muito caminho pra percorrer. Acho que todo mundo aqui. Todo mundo. Todo mundo aqui. Não tá nem no começo. A gente não sabe nada. A gente acha que a gente sabe, mas a gente não sabe nada, velho. Só sabe que não sabe. Exatamente. Sabe que não sabe. Só sabe que a gente precisa melhorar. E isso já é o suficiente pra você correr atrás do teu. Ainda mais nessa área, né? Todo dia a tecnologia muda. Exato. Cara, e eu vou te falar. Nossa área, ela é tão fácil, assim, a área de games. Se você é fera nela, beleza, você vai perdurar por algum tempo. Mas, cara, se você for medíocre, alguém vai tomar teu lugar. Vai, vai. Então, é por isso que você sempre... Isso é pra vida inteira, na verdade, né? Todas as áreas são difíceis e todas as áreas, elas merecem uma atenção principalmente técnica e vontade, cara. É vontade. É muito, muito importante. E antes de encerrar, óbvio, aquela sugestão primorosa do Pedrinho, que é cada um trazer uma referência aqui pro cara que tá nos ouvindo acompanhar isso e ver que aquele cara ali é um bom exemplo, é um grande exemplo de profissional e vai poder agregar bastante na tua jornada, na tua carreira. Então, dá aquela seguida na pessoa, enfim. Acompanhar o trabalho dela. Correto, Pedrinho? Corretíssimo. O Pedrão já escolheu? Vai lá, Pedrão. E o primeiro, uma recomendação fortíssima que eu conheci ele há um pouco mais de seis meses, mais ou menos, que é o Ricardo Dias. Ele é VP de Marketing da Ambev. Eu ouvi a história dele num podcast, me apaixonei pelo cara, comecei a seguir os... não que os passos, né, mas comecei a seguir a história do cara, a carreira do cara e é muito legal, é muito massa mesmo. É um cara que eu recomendo fortíssimo, assim. É muito bom. E se vocês quiserem escutar o podcast referente a ele, é o podcast da UOL, de mídia e marketing, que já tá no seu décimo episódio, mais ou menos. É muito bom. Ele é o primeiro episódio, é um cara ferrado. E dentro do mercado, cara, foi um cara que eu acompanhava há mil, 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 mil anos. Acompanhei o cara, sei lá, desde que ele jogava Warface, saca? Caraca, Warface? Warface. Nossa. Sempre curtia Razer e tal, e cara, é o Ale. O Ale é um cara monstro. Eu tô meio que tentando seguir o legado dele aqui dentro, porque eu basicamente entrei no lugar dele, aprecio o trampo que ele faz como influenciador, a gente tem um contato mais pessoal. Pelo que ele me comenta, o trampo dele, ele faz tudo com amor, ele entrega bem as paradas, então é um profissional foda, que eu acho que merece também uma moral aí. É complicado, porque todo mundo fala Ale, mas é ter que falar The Darkness, né? Ah, é o The Darkness, o Ale é The Darkness. Todo mundo aqui é Ale, tá ligado? Mas é. O Ale foi um cara que trabalhou na Razer 10 anos, cara. Fez tudo. Fez tudo, né? Fez tudo, ele saiu lá de empacotou produto, desenvolveu o sistema de RMA, puta, aumentou, criou uma persona da Razer, né? Fez diversas propagandas com, propagandas não, diversos comerciais com Gordox, tem algumas com Cauê e tal, Pedrinho produziu algumas delas, então foi um cara que, enquanto ninguém, nenhuma empresa de periféricos fazia, ele foi o pioneiro ali, então acho muito louco isso. Não só o Ale, mas acaba, a gente acaba tendo que falar da Samara também, que também esteve envolvida nesse processo e acompanhou tudo, então assim, meio que, se tu segue um, segue o outro, que pacote completo. Exatamente. Samara que, tipo, mulher, sócia, empresária, Nossa, Samara é zica, pelo amor de Deus. É mulher que não está atrás dele, porque não faz sentido a mulher que está ao lado dele, correndo junto, muito foda. E atropelando, diga-se de passagem, todo mundo. Bom, eu vou dar aí duas sugestões também, eu vou seguir esse exemplo aí de falar uma sugestão do mundo dos games e outra fora. O primeiro que eu vou sugerir é o Slasher, do Twitter, que o nome dele é Rod Breslau, ele é basicamente consultor de esporte, o que é complicado, que é um termo que muita gente usa e que, por conta disso, acaba não significando nada, mas, na real, ele é realmente um cara com uma expertise de anos e anos e anos, talvez até décadas, dependendo de como você observar, que aborda, na conta dele, não só o lado jornalístico dos esportes, mas a evolução do mercado como um todo traz muitas fontes, muitas referências também, sólidas, e, por vezes, você vai ver coisas ali que, sabe, você não vê em outros lugares, e muita gente pega assim, ah não, portais de notícia normais, mas tem aqueles portais especializados em esporte, e eles acabam sendo referência para tudo também, e é o tipo de coisa que você pega pelo perfil dele, e ele te traz uma visão não só de um esporte, mas de vários, e de como eles dialogam entre si. Eu já vi ele falando de jogos de luta, e, velho, não é uma comunidade que tu consegue falar sem você conhecer de fato, porque senão fica na cara que você está falando do Groselio, e ele sempre foi cirúrgico nas abordagens, diversas vezes apareceu na televisão americana para comentar jogos e esportes, etc, discussão de jogos violentos ou não, ele sempre está uma Fox News da vida abordando e trazendo com muita lucidez o tema, então, para mim, uma ótima recomendação, talvez a maior, para você dar aquele step-up, e crescer profissionalmente no meio. Aquele primeiro passo, vai lá naquele cara, que você com certeza vai aprender bastante. E fora do meio, velho, vou, vou, bicar o balde, segue o Kiko Loureiro, guitarrista do Angra, e o Bruno Suter. O Bruno Suter é da hora também, mas nesse caso, eu vou falar o Kiko Loureiro, porque, mano, outro cara que, dentro do mundo da música, ele buscou fazer uma coisa dos últimos anos para cá, que ninguém até então tinha feito, que era falar do lado business, e falar, gente, música é legal, da hora, a gente trabalha, está aqui vídeo de música, a gente faz, sim, perfeito, competente, total, mas, o lado do business é muito importante também, e traz também uma luz para N temas, que às vezes dialogam com o que a gente fala também, com o que a gente trabalha aqui no mundo dos jogos, então, acaba sendo uma visão muito mais de, de um homem de negócios, que está no meio, que é muito parecido com o dos jogos, que é mesmo, você tem que se provar, por você, a música não, não, não tem atalhos, e jogos também não tem, então você acaba tendo que fazer isso, e você tem muito a aprender com ele também, sem dúvida nenhuma. Pedrinho? Bom, eu escolhi dois aqui, que eu, que eu acho que são pessoas, que mudaram muito, o que eu acabei de falar, de, em relação, a você padronizar uma coisa, né, vamos supor, tem aqui o Dark de Pijama, né, Gabriel Santos, ele, nossa, ele vai pirar com o meu risco, ele é formado aqui, diz ele, né, formado em produção audiovisual, diz ele, caralho, ele vai falar, porque ele é um fanboy, do caralho da gente, é, uma vez o Pedro falou assim, pô, olha esse cara aqui, que louco nessa live, aí eu comecei a ver, meu, ele faz as hotkeys no teclado, com as cenas que ele quer, e na live, ele faz uma edição ao vivo, em tempo real, isso, ou que a galera faz em novela, a Globo já faz isso há anos, eles gravam com milhões de câmeras, e com milhões de câmeras, eles já vão editando ao vivo ali, pra já ser rápido, o formato, pra você, agilidade em publicar o episódio, é assim que eles fazem, é assim que eles fazem, um milhão de novelas ao mesmo dia, são várias câmeras, e na hora, o diretor, já vai, na mesa de corte, vai tendo corte já, ó, pode cortar aqui isso, corta pra lá, então ele já tem uma coisa, mais tipo, padronizada, que gravou, de produção mais acelerada ali, exato, exato, e o cara faz isso com uma câmera só, ele põe uma cena com a câmera normal, uma cena que tem um zoom, outra cena que tem o olho dele vermelho, e outra cena, que é um, é um glitch, que, tipo, de interrupção de, de transmissão, ou seja, ele tá falando contigo, a dinâmica que ele tá falando, ele já tá trocando ali, e você, e tu fala, caralho, que cara genial, velho, e ele faz tudo isso ao vivo, e é uma coisa que ninguém faz, outro, um cara que é de fora, que é um puta diretor, é o famoso Scott Walk, ele, ele dirigiu filmes como, Triple X, Homem Bicentenário, e ele, e ele fez um, um filme, que eu pirei, na época, quando lançou, chamado, Need for Speed, o filme, com Jason, com Paul Aron, é Paul Aron? Isso, isso, esse mesmo, que é o cara que faz o Jesse, do Breaking Bad, Jesse Pinkman, aí eu fui, eu gostei tanto do filme, que eu fui, é Aron Paul, eu fui, eu fui ler a respeito do, do filme, o diretor não quis trabalhar com efeito especial, ele falou assim, cara, eu vou fazer esse filme, com todos os elementos, pegando fogo, batendo, voando, tudo, a cena onde tem, um, um Apache, vindo buscando um carro, isso foi realmente gravado, tá louco, ele pendurou um Shelby, numa boa do helicóptero, e foi, e foi embora, cara, que absurdo, pegou as McLaren P1, e fez ela bater, bagaçar, a McLaren, só que ele fala, ah, não, o cara pegou uma McLaren, não, lógico, que não era um carro zero, mas ele fez uma, mostrando que realmente, era um carro bater, não era um efeito especial, não, bateu uma McLaren usada, tá ligado? E outra, ele montou uma equipe, onde ele falou assim, cara, se não existe como fazer isso, eu quero que você crie isso pra mim, então o cara foi lá, criava rampa, criava não sei o que, uma coisa onde o carro ia ser jogado, de tal ângulo, que a câmera ia, o cara pensou em tudo, e não tem um, é efeito especial, lógico que tem, mas cara, é um filme de corrida, onde bate, explode, morre gente, e o cara usou 90% do filme, tudo realista, tá ligado? Isso diminui o orçamento, né? Não, não, não diminui o orçamento, aumenta, porque você tem que criar, você tem que criar maquinário, pra fazer tal coisa, e pode até encarecer muito mais, lógico, efeito especial, lá fora, é muito usado, é caro, é, se você for fazer uma coisa, que seja quase 100% do filme, seja, seja efeito especial, igual Avatar, Avatar é 100%, então isso é um filme muito caro, porque é muito detalhe, é muito mais trabalhoso, mas nesse caso, cara, você criar um maquinário, você criar um, você mandar uma fábrica fazer assim, eu quero que você faça uma máquina, onde ele vai fazer esse movimento aqui pra mim, se vira, irmão, e outra, eu preciso pendurar isso dentro de um carro, aí o cara do maquinário chega, irmão, não é bem assim, não é bem assim, isso vai, ah, não é bem assim, então tchau, então tchau, aí tem outro ali que vai fazer, pode crer, é muito, mano, é, se vocês pararem pra ver como é feito cada cena, cara, se inspiram, comprando o DVD do Need for Speed, tem aquele, eu não sei se tem o DVD, mas na internet, o making of, na internet tem três ou cinco vídeos de making of, mostrando pontos específicos da cena tal, outro da cena tal, de como eles gravaram tal coisa, eu vi, eu achei que era do Need for Speed, mas não era, eu vi uma cena onde o cara, tem um cara do lado de fora da janela, com a câmera, andando, o carro, tipo, um carro tá vindo, e esse carro tá indo mais devagar, ou seja, pra dar o movimento de que o carro tá chegando até a câmera, nisso, o, o, era aqueles carros que é da Inglaterra, que o, do lado direito, do lado direito, nisso, tem um cara, que é um outro cameraman, que tá com a roupa da mesma cor do banco, sentado no passageiro, camuflado, eu vou falar, eu vou passar esse link pro JV pra vocês verem, ele tá, ele tá camuflado no banco do passageiro, aí quando a câmera tá chegando, o que que ele faz? Ele vai, o cara que tá do lado de fora do carro, que tá filmando, passa a câmera pra esse cara, esse cara pega e continua filmando o motorista, aí tu fala, caramba, que efeito especial louco, né, que a câmera vem de fora e entra pro carro, não, era um, é um efeito humano isso, caramba, isso, isso eu fiquei curioso, eu vou mostrar pra vocês, é muito bizarro, é um almo que vem correndo, aí vem o cara na, não, ele tá dentro do, ele tá dentro do carro camuflado, e ele pega a câmera, que nem aquele Sherlock Holmes, lembra? Do Tony Stark, lá, do Robert Downey Jr., que ele fica escondido na cadeira, com a roupa, sim, exatamente igual, mesma coisa, mesmo estilo, caraca, né, como é que pode, mas é aquilo, pessoal, aproveitem, o mais importante, se divirtam com os jogos, óbvio que, é, querer trabalhar com isso, é um sonho de muita gente, e a gente, sabe que é possível, a gente trouxe essas dicas pra vocês, aproveitem, e aproveitem os jogos também, e não aproveitem de uma forma ruim, aproveitem de uma forma completa, com a melhor qualidade que você puder ter, que você consegue onde, Pedrão? Na House of Gamers, isso aí, cara, .com.br, .com.br, House of Gamers, olha, trazendo aí, um dos produtos novos, esse produto aqui, a gente tava coçando pra falar, tava na BGS, não tava pra usar, tava só exposto, tinha acabado de ser lançado, se eu me lembro bem, que é o famoso Nari Ultimate Overwatch, edição do Lúcio, cara, tá muito lindo mesmo, ó, eu sou meio suspeito, porque quando eu pego suporte no Overwatch, ou eu jogo de Lúcio, ou Lúcio, ou Moira, eu jogo mais de Lúcio, porque eu gosto de fazer mais suporte ali, mas cara, tá muito lindo esse fone, pelo amor de Deus, outro que apaixonou também foi o Pedrinho, não foi Pedrinho? Nossa, eu apaixonei, eu nem sabia que ia lançar meu irmão, que mandou uma mensagem pra mim, ô, pelo amor de Deus, quando chegar me avisa, eu falei, o que? aí ele mandou a foto, já tinha lançado lá fora, já veio de voadora, o que, caraca? Já tinha lançado lá fora, eu não tinha visto, mas, nossa, na hora que chegou na BGS, eu abri a caixa, eu já tirei foto, mandei pra ele, é muito, muito, muito bonito, eu acho que é um dos produtos mais bonitos que a RZA já lançou até hoje, em relação temática de algum jogo. E não só bonito, como também tem altíssima qualidade, né, Nari, de longe, um dos melhores, se não o melhor fone que a gente tem hoje, e trazendo tudo pra esse modelo do Overwatch, né, Pedrão? Isso, exatamente, o Nari, ele é, as especificações a mesma do Nari Ultimate, né, ele vem com aquela base que carrega por indução, aquela base de carregamento, ele tem o mesmo padrão do Nari Ultimate, que são drives de 50mm, a tecnologia Hypersense, que ela vibra de acordo com os médios e os graves do fone, e ele tem o TX, né, Spatial, que ele faz meio que uma doma no seu fone, pra você escutar todos os áudios, vamos supor, você tá jogando um jogo de FPS, e o cara atira mais ou menos na altura da tua orelha, então você sente ali o fone, mais ou menos nisso, essa é a tecnologia. E também se ele atirar mais pra baixo, você vai sentir mais pra baixo, etc, né, que é um aprimoramento e tanto. E já tá disponível na House of Gamers, isso aí é o mais importante, você já pode comprar se você quiser, vai lá, aproveita, fechar esse fim de ano com chave de ouro, com headset novo, entrar em 2020, como? Esculachando. Cara, e eu assim, depois dessas tecnologias sem fio, eu quero colocar um fone sem fio em casa, um mouse sem fio, que eu já sei qual, eu vou, tô entre o Viper Ultimate e o Vasiliski Ultimate, que em breve a gente vai ter disponível aí, tá chegando, aqui no Brasil, e só vai faltar o teclado, o teclado a gente dá um jeito, né? É, o teclado eu acho que não tem ainda sem fio, assim, mecânico, que tenha uma resposta, que não tenha anti-ghost, mas, ah, tecnologia amanhã, vai vir um teclado virtual, mecânico. Não, mas aí o fio do teclado também a gente dá um jeito de esconder, e dane-se também, se o problema é esse. Já tirando dois cabos de casa, já é excelente, já. É isso aí, pessoal. Bom, esse foi o RazerCast, espero que vocês tenham gostado, semana que vem tem mais, e no fim do ano também tem, a gente tá preparando coisa legal pra vocês, hein? É isso aí, pessoal, um grande abraço, e até a próxima. Valeu! Valeu!